É, você tem razão, Bob, pode ser uma mulher. É, mas eu tenho certeza que o salário dela é bem mais baixo. Emboderados. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer é que tem um monte de coisa lá fora que deixa a gente puto da vida! Você, Billy, o que é que te tira do sério? Quando a minha mãe exagera no Botox. Quando eu souber se ela tá feliz ou ela tá triste? Ok. Definitivamente não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do homem. Do homem! É ele quem faz as regras. É ele quem coloca a gente pra baixo. E o que ele desperta em vocês. Raiva! É isso aí. Se o mundo virar as costas pra você. Se não tem mais saco, vou te só obedecer. Só existe um jeito de não se curtar. Não engorda raiva. Não engorda raiva. Manda se ferrar. Pra fazer rock'n'roll tem que ter raiva do homem. Muita raiva! E eu aqui com o professor sou o homem. E aí? Quem vai me xingar? Cala a boca, Jimmy! Isso? Isso começou bem! Gostei demais! Senta aí, seu... Seu malpanta! Tá chegando, você! Quem mais? Você é o pior professor que eu já tive. Muito bom, senhora. Eu só estou falando de verdade. Perfeito! Próximo! Você é o pior professor que eu já tive. Você é o pior professor que eu já tive. Você é o pior professor que eu já tive. E aí? Vai formar o pior professor que eu já tive. Vamos parar por aqui antes que alguém leve a palavra para o pessoal. E aí? Vocês são irritados? Sim! Eu quero que deixe vocês com mais raiva nesse mundo. Gente, muito obrigatório! Quando te obrigarem... Manda se encerrar. Ainda quase a frete e você? Ser impressionado. Ah, se prepara! Se prepara! E lá vem a pressão! Lá vem a pressão! É muita pressão! Um cara tão grande, o homem também é grande! É igual a gente! Se me rindo ali, faz assim, ó. Se te questionarem... Manda se encerrar! Aí eu sei que eu tenho que sujeito. Segue o pé que te irritam. Quando meu pai não presta pensão em mim. Se quem te entende... Manda se encerrar. Se alguém te ofende... Manda se encerrar. Se você é um dos de serra. Manda se ferrar. Esse abraço leva. Manda se ferrar. Como a regras, 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 reitimidas. Pesa de uma vez e fã. Deixar, se vá, se vá. E eu vou dar pra te matar. Não deixe o homem forte encomorar. Quando a gente ferrar. Pega essa raiva toda e bota nessa onda do mundo, então! Nós, é o Gato Rebantinha! Manda se ferrar! Pega minha, pá minha! Manda se ferrar! Vá no Facebook! Manda se ferrar! Vá, gente, perdão! Manda se ferrar! Nosso padrão irrealista de beleza feminina na vida atual! Uh! Uh! Manda se ferrar! Manda se ferrar! Vá, gente, perdão! Vá, gente, perdão! Vá, gente! Manda se ferrar! Quando a gente ferrar Senhor Chinique, você é um gordo Sem noção Chega da Índia É, tá bom, tá bom Pisa, essa parte já passou, a gente tá em outra já Fica a Rona E o tia dele Tá bom, ele vai, tia A gente ainda precisa de um nome pra Rona Alguém derrubar a ideia Os ursos golas É, aqui ficou Eis um Já existe Rápido um pouco A gente vai ter que ter uma conversa Senhor Chinique Eu acho que nós duas Já temos o nome perfeito pra votar A escola do Rony E nós vamos ensinar o rock pro mundo Ninguém vai mais Falar A escola do Rony Se o mundo virar As pautas pra você Se não tem mais a Desabedecer Eu tenho três horas de sujeito Se não se importar Mas não me vale a raiva Vá na te ver O que você acha que faz o bem Tome a hora que quiser Se mostre o bem de rato Sempre tá quebrando sua raiz Nem que se quer melhor se comportar Se toda regra é chata pra cantar Não deixa essa merda te irritar A gente pode falar a palavra Nós somos A escola Do rock A gente pode falar A merda que a gente quiser É hora Cora da se derrar Cora da se derrar Cora da se derrar Cora da se derrar Obrigado.